Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, hoje vamos acompanhar o projeto Jornada do Conhecimento na Escola Municipal Laurício Pedro Rasmussen. É isso aí, Gabi. Então vamos juntos com o nosso quadro A Curiosidade da ONU. O projeto Jornada do Conhecimento ocorreu em parceria com a Universidade Federal de Goiás e levou até a escola o seu projeto, o UFG em todo lugar, o que foi muito legal, viu? Então vamos juntos acompanhar o projeto Jornada do Conhecimento. Na Escola Municipal Laurício Pedro Rasmussen. Jornada do Conhecimento. É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto Eu sou Carla, sou professora e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Laurício Pedro Rasmussen e estou aqui hoje para falar um pouquinho desse projeto que nós trouxemos para a nossa escola. Na ocasião, eu tive a oportunidade em junho, através da minha filha, que faz parte do projeto, de conhecer o FG em todo lugar, o FG na escola e também os PETs, que são projetos da Universidade Federal. Achei um projeto bem bacana, muito interessante, trouxe para a minha escola e todos também gostaram. E hoje nós trouxemos todo esse projeto aqui para a unidade, onde eles trouxeram várias ações que vão contribuir tanto para os alunos quanto para a família. Aqui nós temos ações desenvolvidas para os alunos em todas as áreas que a universidade oferece e também atendimento para a comunidade com exames, com vacinas, com testes. Então, assim, é um projeto muito interessante e a gente está querendo disseminar esse projeto para todas as escolas, porque eles têm uma parceria muito grande e que precisa ser levada para toda a comunidade. Aqui na nossa escola, o que a gente pretende? A partir das ações desenvolvidas hoje, despertar nos nossos alunos o interesse em conhecer mais, em quem sabe irá futuros cientistas, em pensar em projetos que podem ser trabalhados dentro da sala de aula, como nós temos exposições aqui das aves, eles trouxeram na exposição o áudio do som das aves. Então, isso aí, nós, professores, vamos poder aproveitar e trazer para a sala, para os meninos conhecerem um pouquinho mais da natureza. As ações, junto com os professores da universidade, eles deram abertura para nós para a gente poder desenvolver, de repente, um projeto junto durante todo o ano. Temos uma sala aqui de matemática, de jogos, que os professores nossos de matemática já se interessaram e querem aproveitar os jogos e jogarem aí para o dia a dia dos alunos. Seria basicamente isso aqui. Então, eu convido a todos para poder conhecer e levar esse projeto para dentro da sua escola. É um projeto muito grande, é um projeto que agrega muito valores para os meninos e também vai fazer com que eles pensem no futuro. Porque, numa conversa rápida com alguns alunos, tem muitos que não têm essa ideia do que fazer, de que curso. Tem muitos que acham que a universidade está muito longe da realidade deles. Na verdade, a universidade está bem próxima. Ela é aberta para todo mundo, para todas as pessoas, para todos os alunos, independente da idade. Então, o meu maior objetivo é fazer com que os meus alunos conheçam todas as ações, todos os projetos que tem dentro da universidade e que eles despertem, que eles possam ver que eles também são capazes de chegar lá, de fazer um curso superior, de ter mais interesse pelo estudo e futuramente estar aqui junto com a gente. Muito obrigada. 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 Bom dia. Meu nome é Alan, eu sou pedagogo, estou como professor de uma turma de 4 anos no Vespertino. Achei fantástico a presença da universidade aqui na escola, apresentando os estandes. Achei interessante o estande de física, onde eles mostraram tipos de sóis que têm cor branca, cor amarela. E para as crianças acho que vai ser muito interessante também eu fazer esse tipo de trabalho com eles, porque eu achei interessante a questão dos ministros de Biologia, que falou sobre as plantas, a diversidade de plantas do Cerrado, que às vezes muita gente não conhece, as crianças às vezes não conhecem, e é bom a gente trazer para apresentar para eles. Outra coisa que eu achei fascinante também, o pessoal da geografia trouxe tipos de solo e ideias de fazer tinta com terra, com solo, que para as crianças também acho que vai ser muito bom, vai ser fantástico. Olá, meu nome é Diane, sou professora de educação física da escola Laurício. Hoje a UFG trouxe mostras de estandes para estarmos conhecendo sobre saúde, sobre ciência, sobre o Cerrado. E dos estandes que mais me chamou a atenção foi o de saúde, aquela prevenção que todos nós temos que ter. E traz também projetos para desenvolvermos, nós professores desenvolvermos, para que os alunos tenham acesso em como funciona o organismo, para ter uma prevenção para a saúde. E convido as outras escolas de Goiânia a ter essa iniciativa, para convidar a UFG, que eles têm muito o que oferecer. Tchau! Olá, eu me chamo Rita de Cássia, sou professora pedagoga na escola Laurício Pedro Rasmussen. Atualmente em turmas de primeiro ano eu estou atuando. E essa mostra cultural que a UFG trouxe para a nossa escola, além de muito rica, está deixando as nossas crianças extremamente felizes e curiosas. E diante das observações que nós, professoras do primeiro ano, fizemos, de como as crianças estavam interagindo com a feira, com a mostra cultural que está sendo feita, nós pensamos em ampliar o repertório das crianças com um projeto que se chamará Conhecendo o Cerrado Goiano. Nós temos aqui o stand Planck, que são plantas alimentícias não convencionais do Cerrado Goiano. E nós vamos ampliar para a fauna, flora, as plantas não convencionais alimentícias, assim como preservação do Cerrado, hidrografia, estrutura de solo, todas essas experiências que as crianças estão vivendo aqui na feira. Além disso, conciliando com o sistema de escrita alfabético e numérico também, para que as crianças tragam essas vivências para o seu período de alfabetização. E temos certeza que será uma experiência fantástica para todas as nossas crianças. Música Música Olá, meu nome é Adriana Régia. Estou atualmente na direção de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás. Temos três projetos, três programas que podem circular entre as escolas. Eles são o FG em Todo Lugar, o FG com a escola e o FG nos parques. São projetos diversos que trabalham diversas áreas temáticas que envolvem todas as áreas que a UFG trabalha. Hoje, estamos aqui na Escola Laurício com o projeto UFG em Todo Lugar. Nele temos várias ações acontecendo de diversas áreas e conte conosco se você quiser que a Proec e a UFG vá até a sua escola. Até mais! Quero agradecer aos professores, estudantes, comunidade e o grupo gestor da escola. E também agradecemos muito ao apoio da UFG. Foi ótimo! Agora, vamos para a proposta de atividade com a professora Andriele. Olá, pessoal! Hoje, a nossa proposta é para a sua escola. Para vocês que ficaram interessados em receber os projetos da UFG, basta mandar um e-mail para proec.ufg.br. Está aqui embaixo na tela. Nesse e-mail, vocês podem pegar mais informações e ver como agendar para que a UFG vá até a sua escola. Até mais, pessoal! Obrigada, professora Andriele. E estamos chegando ao fim. Mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Exatamente, Gabi. E não se esqueça de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e propósitos de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então, basta acessar o www.sme.goiania.gov.br barra Conexão Escola. Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente!